Nesta quinta, dia 12, às 7 horas e 30 minutos da noite, tem jogaço decisivo no canal da Copa do Nordeste. Acesse e assista Santa Cruz e Botafogo. Oi, boa noite pra você ligado na Globo, chegando Libertadores da América 2020. Estádio do Morovi em São Paulo, São Paulo e LDU do Equador. São Paulo estreou perdendo no Binacional, por 2x1 lá no Peru. A LDU estreou ganhando do River Plate em quinto por 3x0. Pegou a bola o dono do jogo, que é o árbitro Esteban Ostoic. Um uruguaio é um trio uruguaio. E aí a imagem e o som da torcida do São Paulo reencontrando a Libertadores da América. Personagens importantes do São Paulo na temporada, o Thiago Volpe, que estava ali em destaque. Arboleda, equatoriano, conhece bem o time adversário. Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, o garoto Igor Gomes. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Saída dada, São Paulo com a bola, Libertadores do ar. A bola voltou na meia, para o Daniel, faz o cruzamento. Bola não chega dentro da grande área. Pato esperava o passe e o chute foi pro gol. E o goleiro faz a defesa. Intervenção, primeira segura do Garbini. Aí chegou de trás do Valência. Passe feito pelo Sornosa. Lance perigoso. Sai do gol, Thiago Volpe. É objetivo e veloz o time da LDU. Você viu como chegou o Quinteiro. Acabou tudo certo. Ficou na cara do gol, dá o cruzadinho. O goleiro bate na bola. O juiz dá pênalti. Não foi o goleiro, não foi o zagueiro. Mão na bola dentro da grande área. Pênalti para o São Paulo. O apito já suou. Ele parte. Pé esquerdo na bola. Bateu. Pro gol. Reinaldo. Gol do São Paulo. Gol para a Bricaminho para o São Paulo. O Morumbi vira a festa. Reinaldo bate firme e forte. O goleiro até acerta o canto. Mas pênalti batido com força. Bola para o fundo do gol. E o São Paulo foi de novo. Houve mais uma trombada dentro da grande área. E a jogada ficou na sequência para o time do São Paulo. Foi brincar de novo pelo gol. 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 Daniel Alves. Gol do São Paulo. Gol. É o multicampeão pela primeira vez disputando o Libertadores. Mete a bola na rede. Vem aí o time do São Paulo com o Igor. Igor jogou a bola na entrada da grande área. Pato colocou na frente. Por pouco não fez o gol. O cruzamento feito pelo Igor Gomes. A defesa tira. E não tira muito bem. Não tirou só parcialmente. O São Paulo pega a sobra. Daniel Alves tocou para o Pato. Em posição de impedimento. O jogo já está parado. Opa. Estava tudo tão bem. Reinaldo é que está bravo ali com o Valencia. Dizendo que o Reinaldo deixou o cotovelo. O Valencia ficou reclamando. O árbitro rapidamente chegou. E interveio para acabar com a confusão. E não vai deixar de dar uma bronquinha não. Então o Daniel deve fazer o cruzamento. Até porque... Que nada. Meteu no gol e deu trabalho. Fica esperando o cruzamento. Fica, narrador. Martínez. Arrumou. Tocou. Na direita. Um chute cruzado do Zunino. A bola foi meio desviada. Caiu e pegou o goleiro. Bola em jogo. Prova ser ligado na Globo aqui no Morumbi. Começa o segundo tempo de São Paulo 2. LDU 0. Da LDU. Botou lá dentro o Surnoça. Bola perigosa. Pode ter pegado a mão. Do Thiago Volpe. Essa disputa aí. Ele foi para a jogada corajosa e necessariamente. Mão direita do Volpe. O que ele está falando sem olhar direito? Não dá nem para ler. Se ele está falando que precisa de atendimento. Se não dá mais para o jogo. Vai sair o Thiago Volpe para a entrada do jovem goleiro do São Paulo, Lucas Pego. Aberto pela esquerda. Recebeu o Pato. Segurou. Passou o Vitor Bueno. Bola para ele. Cruzamento por baixo. Silva do Igor. Igor Gomes. Gol do São Paulo. De pé em pé, outra vez com movimentação Então pode comandar a banda aí A banda não, é o corpo de dançarino São Paulo Vai pra bola, Vitor Bueno bateu direto pro gol Bateu forte, mas bateu pra fora Futebol da Globo, aqui é emoção Vai pra jogada o time do Equador Já tomou a pancada fora do lance de bola O Sornossa tá expulso Está expulso de campo o Sornossa O Sornossa fica inconformado Sugerindo que o Daniel Alves simulou o lance Juanfran lá pra dentro da área foi interceptada a bola Volta no Daniel, arrumou, pé direito na bola Essa foi pra fora Vem o time de São Paulo tentando o gol O chute do Pablo, chute do Hernanes E a bola vai embora pela linha de fundo Se manda o São Paulo, Daniel botou na frente Rolou, boa bola pro Pato, arrumou, bateu na trave Voltou o rebote do Reinaldo Meteu o pé na bola e ela foi pra fora Dava tempo, tá vendo, do quarto gol E o São Paulo fatura os primeiros três pontos Fim de jogo no Morumbi Três a zero pro São Paulo Cabrinhos Cabrinhos